Mais de 30 trabalhadores foram resgatados em situação precária na zona rural do Alto Paranaíba. Eles atuavam em lavouros de café e carvoaria. Em Corrego Dantas, no Alto Paranaíba, duas pessoas foram resgatadas de uma propriedade onde trabalhavam na produção de carvão vegetal. Elas estavam vivendo há mais de um mês em uma casa em condições precárias. Sem banheiros, eram obrigadas a improvisar e tinham que esquentar água no fogo para poder se lavar em uma região onde as temperaturas chegam a 8 graus. Segundo os auditores fiscais do trabalho, a alimentação também não era adequada e as pessoas eram obrigadas a beber água suja. Eles foram recrutados no norte de Minas. Eles estavam em um alojamento que sequer tinha instalação sanitária. Eles estavam em um nível de vulnerabilidade que até mantimentos estavam faltando para eles. Eles tinham jornadas exaustivas trabalhando no corte de eucalipto que expõe eles a uma série de riscos de acidentes de trabalho sem nenhuma orientação, sem nenhuma capacitação e sem nenhuma proteção para realizar essa atividade. Em Campos Altos, também no Alto Paranaíba, 29 trabalhadores foram resgatados de duas fazendas. Eles haviam sido contratados para ajudar na colheita do café e, de acordo com os fiscais, também eram submetidos a situações degradantes pelos patrões. Os trabalhadores eram transportados em um caminhão aberto, em uma região montanhosa, submetidos a risco de acidentes. Os trabalhadores não receberam qualquer orientação ou medidas protetivas para prevenção ao Covid. Nas frentes de trabalho não havia local para refeição, não havia local para proteção contra intempéries, não havia fornecimento de equipamentos de proteção individual. Em muitos casos, os trabalhadores são atraídos com falsas promessas de bons salários. O empregador faz o contato, muitas das vezes ele antecipa o recurso para o trabalhador deslocar e depois desconta aqui da produção dos trabalhadores e nada do que é prometido é cumprido com relação às condições de alojamento, de moradia e de trabalho. As ações de fiscalização das condições de trabalho em ambientes rurais são realizadas pelo Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e Polícia Federal. Parte dos trabalhadores resgatados recebeu pagamento de verbas trabalhistas e recisórias e indenização por dano moral individual, que totalizam mais de R$ 150 mil. Os acordos com o Ministério Público do Trabalho ainda não foram concluídos e os responsáveis poderão responder criminalmente. A fiscalização, elaboram um relatório de fiscalização que é encaminhado para o Ministério Público Federal para que ingresse com a ação penal também. Apesar das ações para combate ao trabalho em situações semelhantes à escravidão, muitos empregadores insistem na prática criminosa. Por isso, as denúncias são tão importantes. É imprescindível que os trabalhadores, quando sentirem seus direitos violados, que eles procurem os órgãos de proteção ao trabalho e façam a denúncia para que a gente possa, de alguma forma, ajudá-los e, de alguma forma também, criar um efeito cascata que outros empregadores acabam regularizando a situação também, mesmo não tendo sido fiscalizados.